Por favor que não esteja aparecendo, quer dizer, me enrolei, por favor que não esteja E no vídeo música que o vizinho ta ouvindo, porque senão eu vou tomar um copyright do caramba, três autorais lindos, não quero E ai eu vou atacar o seu Thomas, estamos aqui no Skoff Dragons pra gente comprar então o bundle do Skull Derivio E eu já sei um nome bom pra colocar nele, yeeey, ta vamos comprar aqui Cadê, é esse aqui né, 840, ta, prontinho, ai que dor, mas tudo bem, 140, prontinho Ai ai, eu nunca vi animação do Skull Derivio nesse jogo, quero ver como é que é Cara, eu to com um sono, mesmo sendo sei lá dez e pouca da manhã, eu to com sono, quero dormir, tudo bem Ovo de Skull Derivio, e pá Tá O nome eu já sei, agora a cor Hummm Cor eu não sei Hummm, ta ai Hummm Eu não gostei, gostei Gostei Seria o outro, não, o que que seria ele aqui? Eu não sei o que seria, ah, essa outra cor Eu não sei, ta, eu acho que eu vou deixar ele nessa corzinha mesmo E ele vai ser fêmea Vou colocar o nome de Leviathan Leviathan Ah sim, prontinho Não tem dente Ah 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 Acho que todos os dragões bebês não tem dente né Agora que eu fui perceber Acho que quando ele for adulto Ele vai ter Ah Ah Isso aí Não quero dormir Não Aqui está a bunda rocha De rocha E tá na lava Agora pra lá Opa Creio que é um negócio errado Calma lá Não Não é aqui É região selvagem Que a gente vai Caraca Um pesadelo voador Uau Olha que bonito Ele é todo pretão Hum Ele é bem pequenininho Mas nem parece que vai virar grandão né Um gigantinho Ele é bem bonitinho cara Olha só as patinhas dele É muito gordo Tá bom Eu vou colocar ele em adulto Depois em titã Põe Vejamos E pum Uau É cara Ficou grandão né Mas eu não sei qual seria essa cor aqui Ah Detalhe na asa Não tinha visto Tá Vou deixar esse preto Eu gostei Tá Vou deixar essa cor Assim tá bonito Vamos ver como é que ele é então Olha Sai fumacinha da boca dele É ele realmente não tem dente Olha Gostei dele Vamos ver como é que é o movimento dele Peraí Ele vai arrastando a barriga Ele vai arrastando a barriga Cara Beleza Tá Vamos ver aqui o tiro dele Nove Dezoito Tá É um dano bem baixinho Bem pequeno Mas tudo bem Bora ver o voo dele É O voo dele É meio estranho Vou falar a real Cara Sei lá Não curti muito o voo dele Não A animação do de voo dele Porque tipo Esse dragão não é feito pra voar Beleza Que ele consegue voar Mas Ele é mais pra Pra nado mesmo Porque tipo Ele é realmente Um dragão aquático Não foi feito pra nadar Quer dizer Pra voar Bom Vamos colocar ele aqui em titã então Põe E põe Vejamos Fazer um tempo Já que eu não Colocar algum titã Algum Algum Dragão titã Olha Brelho Caraca Calma lá Nesse que eu derivo Calma Meu Deus Vejamos então Como é que ele ficou O que que mudou E já de cá Dá pra ver os spins Na Aqui ó Ficaram Ficaram azuis Eu acho que ele já tinha Ele já tinha Tem dente? Não Não tem dente Ele conseguiu essas barbichas E esses espinhos aqui Chifre na verdade Na cabeça A asa mudou Ficou essa coloração preta A caldo mudou alguma coisa? Eu acho que não né Gostei E ele agora fica Só com a boca cheia De água né Ou Ficava antes Eu não lembro Confere o dano É Que sonho Meu Deus do céu Confere o dano Tá Dez Manda até a animação Do tiro Antes tava nove Tá Vamos esperar Aparecer aqui Dez Vinte Tá É um dano É um daninho Aí Não é um dano Tão bom Mas tudo bem Eu curti um pouquinho Ele em questão De visual Mas em questão De voo Eu não curti Muito não É Meio Né Meio Ruizinho Falar a real A animação De tiro dele Acho que mudou Né Eu tava assim Antes Não lembro O bom Que ele tem Muitos Disparos Cara Nossa Olha só São quantos Doze Não sei Quão Disparos Ele tem Não lembro Agora Bom Ficando por aqui Faltar aqui Só tomes Espero que você Tenha gostado Esse foi O bando Do escadarível E agora Antes de postar O vídeo Eu vou ir dormir Tô com sono Boa noite Quer dizer Bom dia Uma boa noite Pra mim Yee Tchau 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 Tchau